Leva tempo, mas o tempo leva a raiz, sobressaia, saia da inércia a raiz E eleva, observa, vira a página, sem um minuto minha saudade virou raiva Salve, salve galera da aldeia, eu mais uma vez aqui comandando a batalha das minas e monas, certo? Isso é responsabilidade social para as minas terem cada vez mais espaço dentro da cena, certo? E as monas também, todo mundo, é isso mesmo Lili, como que é rimar na aldeia? Ah, é foda pra porra, né mano? Tenho que repetir mais uma vez que eu fui a primeira mina a rimar, então eu fico muito feliz de ver que tem uma batalha só de mina Isso mesmo Jenny, como é ganhar a batalha da aldeia? Ah mano, depois de duas vezes batendo na trave, na semifinal, finalmente poder respirar esse alívio, tá ligado? Mano, e ver batalhas muito monstros, e ver outras minas, tá ligado? Mano, isso vale mais que a folhinha, tá ligado? Ver outras minas podendo estar aqui colando e ver elas sorrindo e se divertindo é o mais importante, tá ligado? Deixa eu perguntar uma coisa pra você, o que você acha da cena ainda pra gente, pras mulheres? Ah porra, ainda é difícil, é inevitável, assim, só que se for pegar da época que eu comecei a rimar, eu comecei a rimar em 2013 pra 2014 Minhas referências eram Clara Lima, Sara Donato, Bivolt e Sapaz, e olhe lá, tá ligado? Mirapotira, porque foi pro Nacional, e poucas conhecem quem é Mirapotira, a primeira mina aí pro Nacional, certo? Certo Tá ligado? Era muito pouco, aí hoje você colar aqui e ver que tinha mina, eu sou do interior de São Paulo, Ribeirão Preto, mina daqui de São Paulo, mina do Rio de Janeiro, tá ligado? Tipo, de várias quebradas, mano, é muito... Manaus, gente, é demais Manaus, tá ligado? Fala pra mim uma coisa Isso é muito foda Dá uma dica, realmente, pra todas as batalhas do Brasil, que sempre assiste nós, tá ligado? Pra dar mais espaço pra nós mulheres Então, eu sou de uma batalha bem no interior, eu sou de Cotia, lá não tem nem trem, tá ligado? E eu fiquei sendo a única mina rimando por um ano, tá ligado, mano? Sempre sendo resistente, a dia que era só eu de mina, tá ligado? Tipo, tinha uns 20 manas e eu de mina, tá ligado? Então assim, mano, valorize as minas que você tem na quebrada de vocês, tá ligado, mano? Dê valor pra essas minas, porque isso aí é muito importante, mano Isso aqui pra gente é muito importante, tanto pra mim quanto pra Lili, isso aqui é um momento muito especial pra gente Posso fazer uma observação? Pode Rapidão E, mano, sem maldade, você vai numa batalha aí, ó, tem 60 nomes de cara na folhinha Tem 3 mina batalhando Na moral, irmão, são 16 vagas, deixa 3 mina garantida, tá ligado? E sorteia outras 13, porque já vai ter 13 cueca ali, tá ligado? Se tiver 3 mina rimando, vocês estão no lucro ainda, tá ligado? Isso é você chamar a mina pra sua batalha Não colocar ela pra competir com mais 60 mano num sorteio Vou dar uma visão também Eu sou a Venenosa MC, eu sou apresentadora, fundadora também contra os caras da Batalha das Capivaras Tô há 3 anos na resistência Gente, abram espaço pras manas Eu, graças a muito trabalho, posso estar apresentando hoje a Batalha da Aldeia Porque eu realmente sou resistência, tá ligado? Sou uma mina totalmente diferenciada que já passei muito preconceito dentro do hip hop, tá ligado? E realmente, galera, valorizem, certo? As minas, respeitem elas sempre, certo? E isso é lindo acontecer aqui Essa visibilidade pra gente que precisa realmente, certo? Agradeço vocês Estou do lado, duas monstras, tá ligado? Real Valeu vocês, mano Virei mais uma praia do que os arredos Leva tempo, mas o tempo leva Sobressaia, saia da inércia Se eleva, observa, vira a página Sem um minuto, minha saudade virou raiva Leva tempo, mas o tempo leva Sobressaia, saia da inércia Se eleva, observa, vira a página Sobressaia, saia da inércia Versi sua imagem